Olá gente, vou mostrar pra vocês hoje como gravar uma música midi, uma música no formato midi, estou aqui com o teclado SX600, mas serve para o SX600, para outros teclados também, a maneira é meio parecida, alguns modelos pode ser que muda, mas para essa linha é tudo meio igual. Então, esse midi que eu quero gravar é como eu gravar ele com o ritmo, com o ritmo junto, e também como acrescentar mais um instrumento, um segundo instrumento, digamos eu gravo um acordeão, depois eu gravo uma guitarra e assim por diante eu posso ir acrescentando outros instrumentos também. Então, primeira coisa, eu tenho um pendrive que eu conectei ali, o pendrive inclusive está sem nada, está vazio, ou tem, não, não tem nada aqui dentro, está vazio, ok. Então vamos lá, eu vou programar aqui para, primeiramente, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou programar o meu teclado com o ritmo e o timbre que eu quero, como eu já tenho salvo aqui no registro, então eu já programei aqui. Eu vou agora gravar essa música aqui da banda Enigma, isso não é amor. É isso aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou apertar o rec, que é a maneira mais fácil que tem, né? Só um toquezinho, senão pode tocar e apertar e segurar, que daí ele fica verde, eles têm que ficar tudo vermelhinho assim, ó, tá? Dá pra ver, né? Parece meio amarelo, mas tão vermelho, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, isso aqui ele está mostrando quais os canais que ele vai gravar. Se você deixar assim, ele vai gravar em todos, vai deixar só aquele número 4 vazio, o restante ele vai gravar tudo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar fora aqueles que a gente não quer que ele grava agora. Por exemplo, os de baixo, você tem que deixar todos eles, tá? Esses aqui, você deixa todos eles marcados porque é a parte do ritmo. E você sobra todos os de cima para você depois gravar outros instrumentos. Então vamos tirar esse, vamos tirar esse, tirar esse. Eu vou deixar só o 1, que automaticamente é o primeiro que ele programa automático para gravar, tá? Daí tem um detalhe. Eu vou tirar ele também para mostrar um outro detalhezinho aqui. Quando eu quero gravar, eu quero programar esse ali, por exemplo, eu tirei todos, eu seguro pressionado esse botão do REC e aperto ele novamente. Aí ele vem pedindo, se eu quero gravar, usar o R1, o R2, né? O R1 e R2, para quem não sabe, é aqui nesse cantinho aqui. Deixa eu focar aqui, tá vendo? Aqui está o R1 e aqui está o R2, tá? Então como normal, geralmente ele vai estar sempre conectado com o R1. Mas caso você queira botar o R2 ou dois timbres ao mesmo tempo, aí você tem que programar diferente, tá? Mas essa é a maneira mais fácil e ele vai fazer isso automaticamente, né? Se por acaso aqui tiver R2, aí você precisa mudar. Você vai mudar por aqui, ó. Tá vendo? Mid, R1. Eu tenho que chegar no R1, tá bom? Aí está programado. Então agora no momento que eu tocar nas teclas, ele vai começar a gravar, tá? Ou apertar esse botão aqui. Então você pode decidir isso, se quer começar tocando, quer começar aqui. Eu vou começar, eu vou apertar esse botão aqui e a gente vai começar. Vou tocar só um pedaço da música. Tá bom. Aí eu vou desligar ele aqui, ó. Esse botão só desliga o ritmo, mas esse aqui, se eu não desligar, ele continua gravando, tá? Tá, então agora eu gravei isso que eu toquei, tá? Você vê que eu deixei um espaço em vão ali, não dá pra ver minha mão aqui, mas eu deixei um espaço em vão porque é uma parte que entra a guitarra e eu vou deixar pra gravar agora o segundo instrumento, tá bom? Então, eu fiz isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro salvar isso aqui. Eu vou apertar o Easy, tá? E agora eu vou salvar esse MIDI, porque se eu não salvar esse MIDI, ele vai ficar só na memória do teclado e eu posso até perder ele. Então o que que eu faço? Muitas vezes o MIDI já aparece a opção de salvar aqui, né? Mas é bom até que, nesse caso, a gente foi pra esse caminho, que eu posso mostrar as duas funções pra vocês. Nesse caso que terminei de gravar, eu aperto o menu e eu venho aqui. Pode ser que ele esteja no 1, aí você vem no menu 2, né? Tem o menu 1, menu 2, tá? Você vem em Song Creator, né? Ali, você entra. Então aqui, você só vai entrar aqui só pra salvar, tá? Tem um monte de ajustes e tal, mas isso aqui não precisa fazer nada, né? Tem funções, mas eu não vou explicar isso agora, porque daria um vídeo muito longo. Você vem aqui em Salve, ó. Aperta embaixo. Aí ele pede aonde você quer salvar. Você quer salvar na memória do teclado, você pode salvar, ou no pendrive. Então eu vou escolher no pendrive, eu vou pra cá. E aí eu vou botar Salve. Aqui eu posso colocar um nome, tá? Eu vou apertar Delete, vou apagar esse... Tem aqui, eu vou colocar Isso Não É Amor, que é o nome da música. As letrinhas estão aqui, né? A primeira é o G, daí eu aperto mais uma vez, vem o H. A próxima é o I. Agora eu vou procurar a letra S, tá aqui. Como ela tem 2S, eu tenho aqui, vou colocar 2 aqui. E venho aqui. Isso. Aí o espaço eu dou aqui, no 2, em cima eu dou um espaço. E aqui, isso. Não. Só vou colocar Isso Não. Isso Não É Amor, tá? É o nome da música. Ok. E aí eu boto um OK. Pronto. Ele já gravou no pendrive. Já tá lá o MIDI no pendrive. Tá? Vou apertar o Exit, vou sair fora. Agora, nessa tela inicial, eu tenho a opção de percorrer aqui o painel todo, né? E aqui ele tem a opção MIDI. Esse aqui, tá? Em cima é o nome do timbre que eu tô usando. Embaixo é o Ritmo, né? E aqui, Isso Não É Amor, tá? Eu vou entrar aqui. Vou apertar o Enter. Ó. O MIDI está ali. Tá meio apagadinho, mas esse é o MIDI, tá? Tá escrito. Isso Não É Amor. Talvez não... Por causa do foco da câmera, a gente não consegue, às vezes, ver bem certo, né? Mas não tem problema também, tá? Aí o MIDI tá aí. E agora? Como é que eu vou fazer pra gravar o segundo instrumento? Muito fácil. Dou mais um... Se eu apertar aqui, ele vai tocar. Ok? Tá. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui. Ó. Ele já veio selecionando todos os bens... Lembrando que, sim, é só um cliquezinho de leve. Se eu apertar e segurar, ele vai pra outro lugar, tá? Só um cliquezinho de leve. Ele já tá mostrando tudo o que foi gravado aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? Se eu fizer, deixar como tá, e só acrescentar um novo timbre, ele vai gravar em cima daqueles lá, novamente. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar eles todos, ó. Tirar, porque ele não pode gravar em cima daqueles. E o primeiro, que eu já gravei, eu também vou tirar. E agora eu vou segurar pressionado esse botão aqui, depois eu vou apertar esse, ó. Aí ele selecionou o 2. E já tá no R1, tá? Lembrando que se não tiver no R1, você pode mudar aqui, né? E até achar o R1. Ok. Fechou no R1. Então, agora eu vou gravar um segundo instrumento. Eu vou colocar uma guitarra que eu tenho aqui. Lembrando, aqui se eu encostar na tecla pra escolher o instrumento, ele já vai começar a gravar. Então, eu tenho que programar isso aqui tudo antes, tá? O timbre que eu vou usar aqui, tá? Então, vamos lá. Tá prontinho. Programado pra gravar. Eu só vou fazer uma segunda opção meio por cima, só pra vocês entenderem, tá? Não é... Não tô fazendo um MIDI profissional. Aqui é só pra mim... A ideia é só mostrar. Então, agora pra rodar, eu não vou apertar aqui, tá? Eu vou apertar esse aqui, pra gravar o segundo instrumento. Foi lá. E vou gravar só na segunda parte, ó. Parei aqui. Claro que eu toquei meio errado aqui, tá, gente? Não tá... Eu tô com um pedestal atravessado aqui, quase na frente do teclado. Tá bem difícil. Mas, enfim... A ideia é mostrar, tá? Como que faz. Ok. Chegou nessa opção, boto esse, tá? E aqui vem a opção de salve, tá? Se não vir nessa tela, vai estar aparecendo assim. Você vai olhar que não tem nada. Só tem aqui, ó, o file. Aí você aperta no 8 embaixo. Aí ele vem pra essa tela aqui. Salve, tá? Então, não tem erro. Você vai apertar aqui, ó. Ele vai pedir se você quer deixar o mesmo nome. Aí você bota OK, porque você quer deixar sim, né? Deixa o mesmo nome, bota OK. E aqui coloca Yes. Pronto. Ele salvou em cima do mesmo. Então, agora, se nós ouvir, já vai ter os dois instrumentos, ó. Já está saindo os dois instrumentos que eu gravei. E assim por diante. Se eu quero gravar um terceiro instrumento, eu aperto novamente aqui, ó. E aqui eu já seleciono o outro instrumento aqui. Eu tiro fora esse, tá? E vem aqui e coloco esse aqui, ó. Tá vendo que apareceu o R2? Eu tenho que mudar pro R1. E assim vai. E assim eu vou gravando. Eu posso gravar todos eles aqui em cima, tá? Eu não tentei gravar todos, mas é assim que você vai seguir. Aí agora você aperta e vai gravar o terceiro instrumento e assim por diante. Tá? Você vai salvando. Tá bom? Eu vou deixar no próximo, vou deixar um link no vídeo. Mostrando como você, se você queira, caso você queira transformar esse arquivo de MIDI que você gravou em WAV. No próprio teclado mesmo, tá? É só você botar ele em rodar e gravar ele em WAV. Você pode transformar ele em WAV, tá? Lembrando que no formato MIDI você pode, depois que ele tá pronto, você pode alterar o tom mexendo o transpose. No formato WAV você não consegue. Você tem que tocar como ele está. Mas enfim, eu vou deixar o link na descrição pra você saber como é que faz também pra transformar ele em WAV. Caso tenha um MIDI que você quer transformar ele em WAV, você pode botar ele aqui e transformar ele também. Inclusive até alterar o tom primeiro e depois gravar ele em WAV, tá? Isso vai dependendo da necessidade de cada um, se a pessoa precisa, né? Dá pra fazer essa parte aí. Ok, gente?